Ei, bea adormecida, acorda. Acorda, bea adormecida. Puta que pariu. Todo meladinho. Meu Deus, meu Deus. Ai, que coisa linda. Todo melado. Caralho. Ai. Ai. Tá mijado. Ei, pera isso. Oi, mestre do homem. Oi, querida. Oi, mãe. Ai, mãe. 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 Beita. Caralho. Oi, sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Caralho.